Fala pessoal, tava passando aqui em Bananeiras, meus amigos, encontrei essa corrida aqui ó, de jipe, acho que deve ser, é de jipe mesmo né? Então eu resolvi filmar aqui um pouco aqui, a primeira vez que eu vejo isso na minha vida de perto, fiquei curioso e vamos seguir aqui um pouco aqui essa emoção aqui ó, fica bem ao lado aqui do cemitério aqui em Bananeiras, próximo aqui aos condomínios, olha que poeirão pessoal que tá subindo ali ó, olha que doida isso é isso, quer dizer radical né? Vamos lá, vou girar aqui, vou tentar acompanhar aqui essa, filmar aqui um pouco aqui a corrida né? Tá cheio de gente aqui próximo, daqui a pouco eu vou passar ali sobre essas pessoas que estão ali ó, é um, isso aqui é um circuito pessoal, Um campeonato né? Ó, não deu pra acompanhar não, o carro tá rápido ali do, do rapaz ali ó, do piloto, olha isso, vou tentar aqui chegar aqui mais perto aqui, olha o tanto aí de, de carros que tem aqui também ó, tem jipes, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, ah ele vai sair de novo ó, pera aí rapaz, fica aí rapaz, deixa eu tentar filmar aqui um pouco aqui, Vamos girar aqui, vamos girar aqui de lado aqui pra vocês verem aqui os outros carros, ó, tem gente aqui, olha o fusca aqui ó, o fusca não, o jipe, é um jipe isso, é, é o chamado ATV, não sei, vamos aqui, mais à frente aqui, tem mais pessoas aqui ó, vamos ver se eles, já viram ali o drone, acenaram ali, Ou não, não sei, o sol tá forte, tá bem na visão deles ali, olha isso, eu nem sabia meus amigos, que aqui em Bananeiras tinha uma pista dessas aqui, dessas corridas aqui ó, eu não sabia disso, é, confesso a vocês que eu já vi aqui, Eu já vi, já vim aqui em Bananeiras muitas, dezenas e dezenas de vezes, mas eu não sabia que tinha, é, essa pista aqui, né, até mesmo porque da estrada ali, onde passa ali, a estrada principal que dá acesso aos condomínios, não dá pra ver, é, essa pista, olha aqui ó, a galera aqui ó, tem gente ali em cima ali, né, isso aqui foi um circuito, que, é, aconteceu, que tá acontecendo em Bananeiras, Bananeiras, olha aí, acenando aí ó, pessoal, legal, tem uns meninos ali também, né, não sei se essa água aqui foi jogada aqui de propósito aí à frente, ou porque choveu, mas eu acho que não, eu acho que porque choveu e aí empoçou, né, a água ficou ali empoçada, vamos dizer assim, empoçada, né, virou uma poça ali de água de, e de lama, né, olha aí ó, eita, olha o poeirão pessoal, Esse carro aqui, inclusive, tem um personagem de um, é, não sei como é que chama, aquele do, do perna longa, né, um, um animal que tem, que ele gira, sai girando, vira um furacão, olha isso, parece que é o mesmo, nem reparei se era a mesma pessoa, vou tentar acompanhar aqui agora, vou colocar o drone aqui, no nível mais rápido, né, olha isso aí, Isso aí deve ser muito bom, hein, pessoal, só deve ser perigoso se a pessoa tombar aí, né, virar o, capotar aí o veículo, e aí não deve ser bem legal, obviamente, é, ih, rapaz, ó, quase que o cara sai ali fora ali da, da pista, né, vamos acompanhando aqui, que tem mais lama aqui, ó, ele passou ali de lado, ele não quis passar na água, olha isso aí, ó, lá vai, ó, Então, parece que, a volta mais rápida, né, quem tem a volta mais rápida, ganha, vence, esse vídeo, pessoal, na verdade, ele foi gravado há mais de um mês atrás, isso aí aconteceu, tem uns dois meses, né, que eu tava passando em bananeiras, e, é, fiz o vídeo, e eu não, não lembrava mais de, de postar, Mas, eu, procurando aqui, encontrei, pronto, tô postando aí, pra vocês verem agora, vou filmar aqui, esse outro aqui, ó, olha isso, ó, lá vai, ó, foi embora, e é muito rápido, pessoal, olha isso, olha o poeirão, Olha, tenta chegar aqui, um pouco mais perto aqui, esse aqui parece que tá mais rápido do que o outro, e a poeira é constante, ó, olha isso, pessoal, que, que barato isso, hein, vamos lá, vamos tentar acompanhar aqui, esse aqui, tem umas pessoas aqui à direita, ó, no barranco aqui, observando, e eles não passam ali na água, né, naquele cantinho ali, eles passam de lado, lateralmente, Ali, vão girando, o, as rodas, ó, vão de lado, praticamente aí na diagonal, o carro vai, vai seguindo na diagonal, aí, nas curvas, ó, ele gira pra um lado, e, acelera e vai embora, é, não dá pra acompanhar muito não, hein, eles são muito rápidos aí, esses, esses pilotos, e são bons, isso aí não é pra qualquer um não, hein, olha como que tá bonito a frente, ó, tudo verdinho lá pra baixo, dá pra ver até um pouco ali do contorno viário ali, ali à direita, que, um açude ali ao fundo, ó, tem umas vagas, aqui embaixo, uns bois, muito bonito, região aqui de bananeiras, no geral, é muito bonita, a cidade lá ao fundo, né, e, ali é o contorno, ó, olha lá o pedaço lá do contorno, já fiz uns vídeos, né, pra vocês, ó, ainda tá faltando, isso aí, na verdade, como eu falei pra vocês, tem uns dois meses, né, mas o último vídeo que eu fiz foi domingo passado, então ainda tá faltando, é, passaram o asfalto ali naquele outro, naquele pequeno pedaço ali, aquele pequeno trecho, né, e já tá as portas aí, o São João, né, a festa, a grande festa, né, de bananeiras aí do São João, que é bem requisitada e muito famosa, e aqui tá a pista, ó, e lá vem mais um ali, pessoal, ó, será que eles vão terminar a tempo, aquele pedaço lá de asfalto que falta, bem pouco, parece que vão, me desculpem aí, falaram o, esse, essas palavras, mas parece que é como se fosse um banho-maria, eles esperam chegar bem perto aí da festa pra terminar, não sei, o que que acontece, vamos acompanhar aqui, esse outro aqui, ó, vamos lá, vou girar aqui devagarinho, e aí o cemitério aí, a frente, ó, de bananeiras, é ruim, pessoal, hein, de pilotar, é, eu perdi um pouco aí a minha agilidade aí de pilotar o drone, porque passou mais de dois meses parado, mas é isso, é, vai chegar aqui, ó, quando chega ali a frente, aqui onde tem essas duas bandeiras, aqui onde acaba, é, a volta, né, pelo que parece, ou é aqui a frente, não sei, e aí ele deu um cavalo de pau, ó, daqui a pouco eu vou voltar, pessoal, com outra parte aqui pra vocês verem, valeu, volto já!